O Luz Curim O Luz Curim Você se solta no claro Tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Vai, 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 vai Toma, toma Vai, 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 vai Toma Vai, 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 vai Toma, toma Vai, 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 vai Toma 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 O Luz Curim Você se solta no claro Tá com vergonha O Luz Curim Você se solta no claro Tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma 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 O Luz Curim Você se solta no claro Tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Vai, 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 vai Toma 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 Tchau, tchau